E aqui está, meu corpo neste pesadelo Acho melhor não olhar demais Foi algo tão rápido, ouvi no passado É algo que eu iria repetir Sou agressivo, e estou aqui Poderoso e atrativo, vão te seguir Vens a se soltar, vão te assustar Serão sua maldice Então eu sofri, e tive de me esconder Em sangue a escorrer, veio me derrubar Suiza me apertar, me fazer delirar Mas a alma me lhe Sou um homem por curar Venha ver o chão rolar Joga as coisas sobre mim E eu estou pronto prosseguir Tudo é por curar, eu vou te fazer chorar Não preste atenção nos fantasmas É melhor que morra Escute a voz do me curar Então morra O tempo voa O sangue dentro desta roupa É tudo que eu podia sentir Só via estou aqui Para eu poder fugir E para sempre estou preso aqui E agora eu sopro Com medo e dor E os fantasmas aparecem Nesta prisão Para se libertar Imagina o que vai Imagina o que vai Imagina o que vai